Pessoal, olha só, salário de dezembro, será que vai ser antecipado? Tenho recebido muitas perguntas sobre este tema e eu vou trazer essa resposta para vocês, vou explicar como vai funcionar referente ao salário de dezembro. Portanto, peço para que você fique comigo até o final deste vídeo, para você não perder a informação, para você não perder a minha explicação. Antes, eu quero convidar as pessoas novas, quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ou bem-vinda e é claro, se inscreva no canal, faça parte aqui da nossa família para que você possa ficar por dentro de todas as informações. Basta você clicar aqui embaixo, neste botãozinho em vermelho, inscrever-se. Ao lado tem o sininho de notificações, deixa ele ativado em todas, porque desta forma, toda vez que tiver vídeo novo, você vai ser avisado pelo YouTube e vai vir aqui participar conosco. Bora lá, pessoal, vamos entender exatamente como vai acontecer com o salário de dezembro. Será que realmente o salário de dezembro vai ser antecipado? Nos últimos dias, tenho recebido muitas perguntas sobre este tema, muitas pessoas me questionando se vai antecipar, se não vai, se vai ser para todos, como vai funcionar. Bom, eu vou explicar em detalhes para vocês, por isso que é sempre muito importante você me acompanhar, você ficar ligadinho aqui no canal para não perder nenhuma informação, tá? Bom, nos últimos dias, pessoal, o deputado Pompeu de Matos, tá? Soltou até mesmo um vídeo em suas redes sociais, onde ele fala lá na Câmara dos Deputados e ele faz um pedido na Câmara dos Deputados, tá? E eu vou explicar para vocês qual seria esse pedido e como vai funcionar, tá? Bom, o deputado Pompeu de Matos, como vocês sabem, também é o autor do 14º salário. Porém, o 14º salário, infelizmente, foi um projeto que está lá praticamente engavetado, né? Foi um projeto que, infelizmente, não avançou e, com isso, os aposentados e pensionistas do INSS não vão receber um 14º salário neste ano e nem nos anos anteriores, infelizmente, não recebeu, correto? Depois, nós temos um outro agravante também, que seria o quê? A antecipação do 13º, que já aconteceu no começo do ano. Então, o que acontece com o aposentado e pensionista do INSS? Chega no final do ano, infelizmente, não tem aí o seu 13º para realmente passar um bom final de ano, para ter aí uma ajuda neste final de ano. Então, vamos lá. São duas situações ruins para o aposentado e para o pensionista, né? Não tem o 14º salário e a maioria já recebeu o 13º salário antecipado. Com isso, também não tem o 13º salário no final do ano. Para as contas extras, né, de final de ano, a gente sabe que acaba gastando um pouquinho mais, tem a ceia de Natal, tem a ceia de Ano Novo, enfim. É um momento em que a gente quer se confraternizar, não é verdade? E, realmente, acaba gastando um pouquinho a mais. Diante deste cenário, diante de todas essas situações, qual foi o pedido do deputado Pompeu de Matos? Aliás, no final, eu vou trazer aqui para vocês o vídeo do deputado, tá? Então, eu peço para que vocês fiquem comigo até o final, para você realmente ver como foi a fala do deputado Pompeu de Matos, tá certo? Olha só, ele pediu, lá na tribuna, ele pediu o quê? Para que o governo, ele fez uma solicitação, para que o governo pudesse antecipar o pagamento de dezembro para todos os aposentados e pensionistas do INSS. Calma que eu vou te explicar exatamente como seria essa antecipação, tá? Como vocês sabem, tem o calendário de pagamento, certo? Sempre tem o calendário de pagamentos e aí vai pagando os benefícios de acordo com o final do NIS, ok? Até aí, tranquilo. Somente dois grupos iriam receber antes do Natal. O restante, todos iriam receber depois do Natal, em janeiro. Muitos recebem somente em janeiro, certo? Diante do calendário que já está previsto, ok? Diante dessa situação, o que o deputado está pedindo? Para que o governo antecipe todos os pagamentos para o dia 20. Ou seja, independente do seu NIS, você receberia o seu pagamento dia 20 de dezembro, tá? Isso relacionado ao pagamento de dezembro, a folha de pagamento de dezembro, que muitos vão receber final do mês de dezembro e muitos vão receber começo de janeiro, ok? Mas, vale ressaltar aqui para vocês. Já está certo esse pedido do deputado? Ainda não, pessoal. Foi uma solicitação que ele fez ao ministro Carlos Lupe para que realmente pudesse antecipar o pagamento de vocês, tá? Mas, eu tenho que deixar claro aqui para vocês que ainda é uma solicitação. Ainda não está definido, não está batido o martelo, que realmente o governo vai antecipar este pagamento, tá certo? Então, tem muitas pessoas me questionando se realmente o pagamento é dia 20, se vai cair dia 20 o pagamento, porque estava previsto dele, por exemplo, para 6 de janeiro. Enfim, ainda não está definido, tá certo? Então, foi uma solicitação do deputado Pompeu de Matos. Claro que vai ajudar muitas pessoas, mas eu quero saber a sua opinião. Eu quero saber se você é favorável a essa antecipação ou não, porque tem pessoas que podem ser contra, não é verdade? Tem pessoas que preferem receber lá no dia do seu pagamento, tem pessoas que acabam ou gastando além da conta e depois não tem o dinheirinho para pagar as contas do mês. Enfim, são diversas as situações, não é verdade? Então, eu quero que você registra aqui nos comentários, tá? A sua opinião. Você é favorável à antecipação do pagamento de dezembro ou não? Coloca aqui nos comentários e assista agora ao vídeo do deputado Pompeu de Matos. O povo brasileiro recebeu auxílio emergencial e que uma grande parte dos trabalhadores desempregados, cada um ganhou alguma coisa, caminhoneiros, taxistas, menos os aposentados. Pois bem, nós pressionamos o governo no sentido de pelo menos antecipar o 13º salário. E o governo acabou fazendo em 2020. Antecipou o 13º de dezembro para maio. E aí nasceu a ideia do 14º salário, projeto da minha autoria, que apresentei, para compensar os aposentados, porque na hora da pandemia, quem botou pão na mesa, avó e no prato, foi o avó, na medida que o filho não tinha renda, o neto desempregado, o velhinho, a velhinha, o aposentado, o aposentado pagará a conta. Tá bem. O 14º era para pagar em dezembro. Não veio. 2021, de novo, o governo antecipou o 13º. E o 14º, para dezembro, não veio. E o aposentado não recebeu nada. 2022, a mesma coisa. O governo antecipou o 13º e não pagou o 14º. 2023 mudou o governo, o governo do presidente Lula. Mas eu não mudei de lado. Eu continuo com os aposentados. E briguei pela antecipação do 13º salário. E o governo do presidente Lula também antecipou o 13º. E eu continuo, então, brigando pelo 14º, agora em dezembro. Eu não sei se vai vir, o projeto está aqui na casa, a briga é grande, o governo pode fazer, basta querer. Mas se o governo não fizer, vai chegar dezembro e o aposentado não tem o 13º salário, não tem o 14º e não tem salário. Porque em dezembro, chega Natal, ele não recebeu o seu salário. Como é que ele vai pagar a ceia de Natal? Como é que vai passar o ano novo? Se o salário que ele vai receber vai ser dia 2, 3, 4, 5, 6 de janeiro. O aposentado vai ter que fazer um financiamento? Ou conseguir nada para fazer a ceia de Natal? Então, o que eu estou pedindo, quero, desejo, e encaminhei ao ministro da Previdência, Carlos Lupe, a Casa Civil, ao governo federal, que se não for pagar o 14º salário agora, que antecipe o salário de dezembro, que será pago em 2, 3 de janeiro, para o dia 20 de dezembro, para que o aposentado, o pensionista, possa ter uma ceia de Natal digna. É um apelo que faço ao governo.